Ezequiel É Ezequiel? É Ezequiel Diga que é que é o neto de Santa E Ezequiel mora aonde? Diga na Três Lagoas Põe ovo, não é? E eles não gostam não Então pessoal É Tem algum tempo que a gente Não grava né? Uma semana É Vamos Gravar hoje aqui, trazer um vídeo Vídeo novo aqui no canal Né? Esses dias Foi devido a correria, não teve como Impossibilitou mesmo de De a gente trazer vídeos novos Aqui, mas É A gente faz o Possível pra que Pra tá trazendo conteúdo aqui É É No canal Por isso que a gente pede a Colaboração de vocês, né? A contribuição Que você Se não é inscrito Que assiste o vídeo Muita gente É Tava olhando o relatório Do Youtube que É Manda, né? Disponibiliza E tava vendo que pessoas que assiste o canal Mas não se inscreve Tem muitos que é inscrito Mas assiste o vídeo Não curte Né? É Então a importância de se inscrever no canal De ativar o sino Muitos que São inscritos Não ativam o sino das notificações Às vezes até Quer ver o conteúdo Mas como não ativou É Às vezes o conteúdo não vai, né? Então é importante assinar o sino das notificações É É E deixar o like É simples É só Apertar o dedo Ali, né? Na mãozinha É isso aí Apertar o dedo na mãozinha E dar o like E E deixar o comentário Curtir, compartilhar E deixar o comentário Só isso Então fazendo isso O Youtube vai mandar pra mais pessoas E mais pessoas E assim vai ajudar o canal Certo? Então é só isso que a gente pede Vamos gravar ali Vamos gravar o que? Nós vamos gravar É bendito? Bendito, é Um bendito Nós vamos gravar o daquele dia Focal Que a gente gravou Que nós Já deixou pronto Tem algumas sugestões A gente vai olhar umas sugestões ali Bora Trazer várias sugestões que tem, né? E aí vai estar trazendo aos poucos Beleza? Então Tá aqui Essa aí é Bárbara Que é mãe de Quem é aquela mulher? Essa aqui ó Mulher É É o que tu é? Mulher É mãe, é? Não entende nada aí Eu não entendi nada Tu tá falando inglês? É? É inglês É inglês? É inglês? Ah Entendi Pede pro pessoal se inscrever no canal aí Dá um joinha pro pessoal aí Um joinha É um joinha É um joinha? Tu tá com vergonha, hein? Tá envergonhado Vergonha Então é isso Então é isso A gente Vai gravar aqui No próximo vídeo Tem bendito aí Tá certo? Aqui é o fundo da casa Né? Onde a gente já De vez em quando traz vídeos aqui Tchau 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 Tchau